Quanto mais vida, melhor, Flávia e Guilherme enfim vão se casar. Casal assinará os papéis no cartório com Neném e Paula como testemunhas. Veja fotos. A primeira tentativa de casamento foi um desastre. Com corpos trocados, Guilherme acabou preso, e o casório não saiu. Mas agora vai. No capítulo deste sábado, 30, de Quanto Mais Vida, Melhor, Flávia e Gui vão, finalmente, oficializar a união. Sem pompas e circunstâncias, o casal Flávia, desta vez, escolheu o cartório. Eles terão Neném e Paula como testemunhas. Estou bem nervosa. Vamos logo com isso, dirá Flávia, ansiosa. Chamados pelo juiz, Flávia e Guilherme assinarão o documento. Paula e Neném também assinarão em seguida. Feliz, o médico vai pegar a dançarina no colo, e os dois vão deixar o cartório. O casal vai chegar em casa da mesma maneira, com Flávia sendo carregada no colo por Gui. Mas, na mansão, vão ter que encarar Celina e Daniel, inconformados por não terem sido avisados do casamento. Não acredito no que os meus olhos estão vendo. Vocês se casaram mesmo? Que dor no peito, reagirá Celina. Porque não falaram nada, filho, questionará Daniel. Mas Flávia e Guilherme, não vão deixar o mau humor dos Monteiro Bragança estragar a felicidade deles. Deusa entrará na sala com bolo e champanhe, para celebrar com o casal. Vamos cortar o bolo da deusa? E fazer um brinde? Celebrar a minha união com a Flávia, a mãe da minha filha, a mulher da minha vida, declarará Guilherme. Não perca os próximos capítulos da sua novela das 7.